Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na PontualGames, links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje, vamos falar de uma notícia triste, daquele que pode ser o novo Enten, segundo fontes da mídia, exatamente. Tô falando de Cyberpunk 2077. É, meus amigos, será que 2019 vai ser o ano das desgraças mesmo? Bom, se tu quiser saber a respeito do que eu tô falando, vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, ponto esperando que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, assim como foi com o Enten, a Kotaku lançou todo um dossiê investigativo a respeito de CD Projekt Red e o desenvolvimento do Cyberpunk 2077. Principalmente levantados foram os fatores de funcionários sobrecarregados, excesso de horas extras e outras práticas irregulares dessa reta final para o lançamento do jogo. Isso daí te lembra alguma coisa? Isso basicamente lembra o que a Kotaku fez com o Enten e também lembra o que aconteceu. A administração da produtora declarou que está tentando evitar ao máximo e o mesmo nível de pressão encontrado durante a produção de The Witcher 3. Porque deu muita pressão, é um jogo enorme, então realmente elevou os funcionários ao seu ponto máximo de desgaste. O objetivo da empresa é ser mais humana e tratar as pessoas com respeito, nas palavras do seu cofundador, Marcy Iwinski. E a CD Projekt, ela pegou e falou que existe uma política, uma política negando esse sistema de que o funcionário é basicamente explorado. Porém, isso tudo aí depois acabou tornando uma bola de neve ainda maior e aí o papo ficou pior. Porque um ex-empregado da CD Projekt Red, ele mencionou que o desarrollo, que quer dizer o que? Que a criação de Cyberpunk 2077, compartilha de muitos problemas que acabaram, acabando com o Enten, exatamente. Isso um ex-empregado. Isso um ex-empregado. Olha que bosta, guys. Bom, basicamente, esse ex-empregado anônimo, que ele não quis botar o nome, mencionou que a produção compartilha de muitos problemas que, inclusive, havia sido revelado pela própria Kotaku em Enten. E isso foi muito engraçado, porque ele falou, eita, temos o mesmo tipo de problema no 2077. Isso daí é complicado. Eles também falam que, justamente, houve uma má produção do jogo com problemas financeiros relacionados. Alguns rumores também vincularam o desenvolvimento com problemas financeiros do estúdio. Esses problemas são derivados, em parte, do decepcionante Tron Breaker The Witcher, que não deu dinheiro de nenhum. A galera achou que ia dar dinheiro e não deu. Então, basicamente, a gente tem uma empresa que produz bons jogos, que está explorando os seus funcionários, e que está com problemas financeiros. Bom, isso já é pior do que a Bayware, porque a Bayware, pelo menos, é um problema financeiro. A gente sabe que ela não tem, porque ela tem a EA com muita plata atrás dela, né? Mas, uma coisa que realmente me impressiona, é que a gente está falando de CD Projekt Red e de Bayware. Duas das empresas que fizeram jogos que eu amei demais. Como eu já disse, a Bayware tem jogos clássicos, desde antes de ser comprada pela EA. Jogos que me fizeram apaixonar pela indústria dos games. E a CD, o que falar da CD, guys? A CD me trouxe The Witcher 3 pra minha vida, The Witcher 2. The Witcher 1 eu não tenho um grande apreço, assim, pelo fato da jogabilidade. A história é fantástica. Mas a CD, pra mim, ela literalmente trouxe o melhor jogo da história. Para mim, claro, eu respeito opiniões diferentes, né? Agora, a gente tem a Real, que pode ser que essa empresa seja mais uma das empresas a entrar no grande hall das empresas que falharam em continuar boas. É complicado. Bom, a Kotaku não falou somente com um ex-funcionário. Ela falou também com funcionários, tá ok? E que... Que alguns departamentos, como teste e áudio, por exemplo, eles tiveram que colocar realmente horas extras. Não foi algo... Não foi algo mentiroso isso. A preparação da demo do ano passado, da E3, e a que vai se mostrar esse ano, foram os momentos mais intensos para a produção desde 2015. Então, basicamente, os piores momentos de cyberpunk foram os momentos onde eles tiveram que... Que... Foram os momentos que eles tiveram que sair produzindo uma demo para vender o jogo. Porque a gente sabe muito bem que essas demos são isso. Comercial para vender jogo. Tu pega, coloca isso, comercial para vender jogo, GGWP, vamos lá, produz bastante aí. Aí o cara é obrigado a produzir igual um louco. Por quê? Porque se na E3 não estiver perfeito, meus amigos, ninguém compra. Galera compra o jogo pela E3 e empresas vendem jogos pela E3. Essa é a realidade. Esse é o mundo que a gente vive. Então tá ok. Então vamos lá. A real é que a... A real é que a... A CD, ela já saiu para negar isso, tá ok? Já saiu para negar, falou que isso não é verdade. Que não está com problemas de dinheiro. Que não tem problemas relacionados ao desenvolvimento. Que está tudo certo, que está tudo ok, que está tudo maravilhoso. Mas, amigos, será? Vamos falar, Beto, será? Olha, como eu disse. É engraçado porque são duas empresas que fizeram dois melhores RPGs do mundo. A BioWare tem mais de um deles, né, no caso. Que fizeram muitos dos melhores RPGs do mundo. Deutia 3, Deutia 2, Mass Effect, a trilogia. Dragon Age, vários, também bons. Fizeram coisas maravilhosas, mas... Que foram tentar fazer algo totalmente diferente. A BioWare tentou fazer um luter shooter. E a CD foi tentar fazer algo que muita gente nem sabe ainda. Eles falam que não é um FPS, mas é em primeira pessoa. Que é um RPG futurista com armas. Bom, então, basicamente, a gente tem aí algo diferente do que eles têm produzido. E é justamente quando eles tentam fazer algo diferente do que eles têm produzido que a gente tem essas notícias. Eu rezo para cotar com estar errada. Eu rezo de verdade. Mas... Quem sabe, né? Quem sabe? É uma pena. A gente pode, talvez, estar vendo... Acontecer a mesma merda novamente. É assim que tem sido entregue na gringa. É assim que tem sido comentado na gringa. E é assim que não tem que ser. Por mais que Enten tenha pontos positivos, A produção de Enten, ela não deve ser usada como exemplo Ou então como via Para nenhuma outra. Não deve. Porque Enten foi gastante para os funcionários, foi ruim para os funcionários. Muita gente, assim que pôde, quis se afastar de Enten. Então, basicamente, guys. CD, arruma essa porra que eu quero jogar. Cyberpunk 2077. Arruma essa porra aí, CD. Eu confio. Tá ok? Bom, amigos, seria só isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso você tenha curtido, não esquece do seu like. Se eu estou ainda não se inscrevendo no canal, Ponto esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, Porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falou, baguenga! Aquele abraço e fui! E não esquece de clicar no sininho.